Bora começar, bora começar mais uma trollagem, eu estou ansiosa, mas eu vou estar com medo do que que isso vai se transformar, mas vamos lá Oi gente, sou a Mari, oi gente, sou a Sophie e hoje estamos aqui pra gravar um vídeo super legal que é, gente, eu vou vender o celular da Mari, ó Cara, meu Deus, esse verão é muito ruim, roda a vinheta Bom gente, no vídeo de hoje estou aqui pra fazer uma trollagem com a minha linda irmã Mariana, inclusive Mari, se vai assistir esse vídeo, um beijo Gente, eu simplesmente vou botar o celular da minha irmã pra vender, tá tudo bem Mas antes, já deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum de novo Porque temos 5 vezes por semana, segunda, sexta, às 6 horas, e vocês não podem ter nenhum E não se esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram, irmãs Caliano, marianacaliano.ficalsopiacaliano Sigam a gente, inclusive essa ideia vocês mandaram lá no Instagram E aí eu falei, por que não? Eu tô aqui sozinha A Mari, gente, eu não sei se a Mariana tá, a Mariana acho que tá lá embaixo É, mas ela não tá aqui, tá gente, deixa eu vir pro lado que ela não tá, deixa eu mostrar pra vocês E aí eu tenho que pegar o seu lado dela, ó E aí, tipo assim, é, queria pegar o celular dela e tava pensando em tirar uma foto E botar a venda, tipo, no story, alguma coisa assim E aí botar, tipo, no primeiro story, é, celular à venda Por, tipo, um preço muito, muito barato E aí no Instagram seguinte, é botar, tipo, vendido, alguma coisa assim Eu acho que vai dar muito bom Só que eu tenho que pegar o celular dela pra poder esconder E eu vou postar pelo da minha mãe Será que vai dar certo? Vai dar certo, acompanha, eu quero ver a reação dela Mãe, eu tô gravando um vídeo E você não sabe o que eu tô, o que eu vou fazer com a Mariana Eu vou vender o celular dela, mãe Porque, gente, assim, eu vou vender o celular dela Tá doida? Não, não, trollagem Aí, tipo assim, tô pensando em, sabe o que? Postar um story Tipo, é, eu pego um celular Que seja igual o dela na internet, tipo, que é branco, né E eu tiro o print Posto, celular à venda por Não, 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 antigo dono, Mariana Caliano Que aí eu posto no story seguinte, botar, tipo, vendido, sabe E pegar o celular dela e esconder pra ver o que ela vai falar Ela vai surtar Que é, tipo, na hora que ela perguntar Porque daqui a pouco ela vai perguntar onde tá o celular dela, né Aí eu vou falar assim Poxa, olha o seu story, você ainda não viu, não? Tipo, olhar o story do Instagram E aí, não sei lá, né Porque ela não vai ter celular pra ver E aí, eu quero ver a reação dela Só que, tipo, eu não vou falar agora Que é trollagem Meu Deus, ela vai doidar É isso, galera Agora eu vou lá pegar a soma dela E preparar a postagem Eu já volto pra mostrar pra vocês como ficou Olha aqui a foto que eu peguei Essa ficou boa porque, tipo, ficou segurando, entendeu E aí agora eu vou fazer a postagem Gente, eu vou postar no story mesmo O povo que tá vendo o celular vai falar Que que é isso, gente Assim do nada E aí eu vou postar assim E aí eu vou escrever Só que eu vou dar, tipo, preço muito barato Tipo, é... sei lá Bota mil reais Mil reais Calma, Mel A Mel querendo Se metendo, ó Olha No vídeo, gente Juro E aí eu já vou postar depois que foi vendido Só que antes de eu postar Vou preparar aqui Eu vou lá pegar a celular dela Porque vai que ela vê, né Então, é isso Pega e esconde O que que você botou? Vendo o cifone antes por viagem Quem não quer uma promoção dessa, galera Chama na DM E aí eu botei Ainda botei pra ela ficar bem clara Botei Era da Mari Está em perfeito estado Interessado Interessado Chamar na DM Botar segur Vou botar uma setinha pra DM Meu Deus Acho que assim ficou bom Olha o meu Que desastre Tá bom E aí agora eu vou salvar Aí no próximo story Antes de postar Eu vou botar bem pra esse tipo Vendido Sabe? Meu Deus E a gente podia fazer Eu tava pensando Tipo, fingindo que a gente vai lá Tipo Que a gente foi lá entregar Uma coisa assim Ou que mandou alguém entregar Né, mãe? A gente pode dizer que enviou pelo Correio Motoboy Motoboy Tá Então vamos lá Ah, mãe Tem que pegar a sua tela Antes de postar Então É o seguinte Você chama ela pra alguma coisa E eu vou lá pegar a sua tela Pra esconder Bora Vai lá Oi, Mari Nada Senta aqui Ai Tô tão cansada hoje Sabia? Tô jogando, né? Tu sabe que eu gosto de ficar jogando Fica aqui comigo E a Mel Que não quer Só quer saber de Ela pede carinho toda hora Ô, filha Que lindo Fala, mãe Acabou de fazer todos os deveres? Não Não? Eu vou fazer Agora a gente faz os deveres Mas no fim da tarde Porque aqui a gente fica fazendo Tipo As outras coisas Ah, tá Ah, tá Então vamos ver filme Minha mãe Minha mãe tá distraindo ela Que burra Mano A Maria Deixa o celular Vou pegar aqui E eu tenho que esconder ele em algum lugar Caraca, onde eu escondo? Ai, já sei Vou esconder aqui na sua volta Olha Ela não vai ver Só que eu vou botar pra trás A precaução Peraí Botei lá pra trás Meu Deus, como é que Gente, eu perdi o bagulho O receio tá aqui E agora eu vou postar o story O que é que é? Eu só quero que eu estou incutindo, cara Ela é tão chata Peraí, peraí, peraí Peraí Peraí, eu quero muito A minha história com você É mó legal É mó legal Você dá de brincadeira? O que que é, doidão? Nossa, você só pode estar brincando, mãe O que? Peraí Você deixou O que que ela fez? Nada Só botou meu iPhone pra vender por mil reais um iPhone Mentira, velho Tu é doida, Sofia? Cara, você tá de brincadeira, mano Ainda botou que já tá vendindo Vendindo? Cala a boca Você deve ter comprado outro, né? Pra ter feito isso Porque só pode, Sofia Mãe, a gente trabalha com isso Não, calma aí, mãe Você também deixa isso Pelo amor de Deus, né? Você nem olha Ela acabou Ela botou foto do meu iPhone Olha aqui Ela tá me dando por mil reais o celular O mínimo que ela pode ter feito Não, calma aí Toma aí que eu tô falando O mínimo que ela pode ter feito É... Mariana Não Mari, calma Não, fica brava comigo Cara Não, claro que eu não comprei Não tenho talento de dinheiro O que você podia ter feito Era ter comprado, cara Calma Calma Ela tá vendendo meu celular, mãe Como é que a gente trabalha? Já tava sem armazenamento O que que eu vou dar? Você vai ficar brava comigo, Mariana? Não Não Você só vendeu esse celular E aí que eu fico igual Tranquilinha Cara Eu só te vi no favor Com esse dinheiro Você pode comprar outro Outro? Com que dinheiro, minha filha? Você tá achando que eu tenho pouco? Eu tenho 20 reais na minha carteira de pouco Mário Eu sou mentira, cara Mas não, mas como? Você fica aprendendo a investir, mano Cadê? A gente acabou de mandar um motobol entregável Mário, paca Mário, calma Me dá o mesmo Não Cara, mas não deu A gente consegue vender pra cada um, poxa Mil reais Mano, não dá nem pra comprar outro celular Se você vende o celular Dá sim Dá pra comprar o iPhone 1 Nossa, tá muito engraçada Mário, eu não vou cuidar com o meu celular Mário Eu não tô brigando, cara Pedi, você não viu meu story Algum motobol acabou de entregar Não vou mandar devolver Cara, você tá bem impedida Você não pede nem na turnação Claro, você vai me fechar E você não me fechou Você deixou ela pra lá Mário, calma Pede a vacina Ai, Mariana Depois, quando a gente tiver dinheiro A gente compra um outro, cara A gente compra um meu Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o seu celular Vai notar comigo Não Vai não Vai sim Por que ele não Você está bolada, cara Mário, pede Não me dá o seu celular pra você ver Cara, eu veste mesmo Pra você poder comprar um outro melhor E dá o meu celular Mário, eu não tô zoando Mário, eu não tô zoando, cara A gente mandou pro motobol entregar, poxa Mas se a gente falasse com você Você não ia aceitar de boa? Mário, eu te pedi pra gente ser Então, cara Pelo amor, a gente ia pra gente Mário, me escuta Você já viu que vocês pegaram o celular Não, não Não, não A gente mandou vender Já estava com esse coisa Só que a gente só entregou agora Porque a gente mudou o motobol aqui Espera ainda Só que, tipo assim É pro investimento Não vai pagar Já está vendido O que vai mudar? Já está na rua Daqui a pouco a menina está aparecendo Puxando lá e ir Só passaram a brincar com a minha cara, Sofia Não tô Não, eu juro Você vai me dar o seu celular, tá? Eu não estou brincando Porque é o meu celular Porque você não pediu a minha autorização Corra, por que que você não fez o seu? Corra, por que você não fez o seu, então? Eu não sei o que você não fez o seu, então Para de bater Mãe, não Não, eu não sei o que você não fez o seu celular Mãe, você não quer escutar Mãe, a gente não mandou o motobol entregar? Uhum Você deixou ela vender meu celular Você estava falando que não tinha armazenamento? Eu não tenho peço, você nunca queria deixar Procura, procura sempre Que aí daqui a pleno de anos você vai achar Porque não tem celular nem para você estar procurando A gente botou a vender Você está muito calmo Muito revolta Eu não estou brincando Eu também não estou, cara Você não quer acreditar Eu também não estou A gente vendeu Se você não me der agora Eu vou sair de casa Então pode sair de casa Porque eu não vou dar Porque eu não tenho nada para tirar Só tenho que te dar uma notícia Que é clonagem, tá? Porque eu estou gravando Não pode, não Não pode Não volta, garoto E a Mel Não vai lá, gente Não esquece o celular de volta, não? Tá bom, tá Agora eu vou botar para vender, hein Vou botar para vender, então Não dá Vocês apoiam mil reais? Quem topa? Chama no direct Não, não Mel, ameu-te demais Para, Mel Mel? Vamos lá, então Pegar o celular dentro Deixa o celular dentro Nossa, a gatela ficou mó bolada É um restimento Vem do céu Então Oh, está do ótimo O chão, hein Na DM Tá nada Com a atualização, hein Película toda quebrada Não compra Só porque a película Beijo, beijo, tchau Acho que já deu muito Muito pior, gente Conseguimos, gente Deixa o like Vai ter rebante Muito pior Vai ter questão Muito pior Muito pior Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho